E agora a gente volta a falar sobre São João, um milhão de turistas e um bilhão e quinhentos milhões de reais em movimentação financeira. Que coisa boa, hein? É o tamanho e o impacto da festa aqui em Salvador e também no interior do estado. É a maior e mais amada festa popular da Bahia. Eu falo sempre, carnaval é em Salvador, mas São João é no estado todo e isso envolve música, gastronomia, história, cultura, arte, acima de tudo, movimenta a economia também, o que é bom, o que é muito bom. A contagem regressiva já começou. Pelo centro histórico, a decoração ainda é tímida, mas aos poucos as ruas ganham ares de interior. Pelo terceiro ano consecutivo, a capital baiana vai realizar 25 dias de festas no mês de junho. A comemoração começa já no dia primeiro, com a celebração aos 430 anos de devoção a Santo Antônio. Ele atrai as pessoas mais simples, mas também as pessoas mais abastadas, ou seja, não tem divisão de classe nesse sentido. Então, Santo Popular, que recebemos essa devoção de Portugal e conservamos até hoje aqui. Há 10 anos, Simone atua como produtora cultural no centro histórico e junto a Secute, será uma das responsáveis pela festa. Acaba sendo realmente um período especial no sentido de faturamento, de conquista de novos clientes, porque quando a gente faz um São João dessa natureza, a gente atrai as famílias de Salvador para cá. Apesar das opções na capital, também faz parte da tradição pegar a estrada para curtir os festejos no interior. Porém, em alguns municípios talvez não tenha programação por causa das consequências provocadas por extremos climáticos. Enquanto 114 municípios baianos decretaram situação de emergência por causa da chuva, outros 117 estão com decretos vigentes por causa da seca. Por conta disso, mais de 200 prefeituras não poderão se inscrever no edital do governo do estado para receber apoio financeiro para a realização das festas juninas. Já os municípios que não possuem decretos vigentes têm até o dia 26 de maio para fazer a inscrição e receber até R$ 600 mil de apoio. Mas faltando 30 dias para o São João, tradicionais festas privadas também podem não acontecer. O forró do Estrega em Senhor do Bonfim, assim como o Brega Light em Bicuí, já anunciaram cancelamento em 2024. Já o forró do Piu-Piu de Amargosa, cancelado em 2023, ainda não informou sobre a edição deste ano. O mesmo ocorre com o forró do Lago em Santo Antônio de Jesus. Apesar das suspensões, a expectativa ainda é positiva para a maior parte do estado. No ano passado, o período junino chegou a gerar uma receita de mais de R$ 1,5 bilhão e atraiu mais de R$ 1 milhão de turistas para a Bahia. A nossa expectativa é que neste ano, por conta das ações promocionais feitas pelo governo da Bahia, bem como o momento crescente da atividade turística, a gente bata um novo recorde e tenha um público aqui na Bahia bem superior ao ano passado. É uma festa extremamente interiorana e, embora seja comemorada em todo o Nordeste, a Bahia tem um protagonismo muito grande e, sem dúvida nenhuma, é muito importante para o desenvolvimento da economia local, principalmente dos municípios menores. Entre os setores com maior aquecimento neste período do ano passado, estavam comércio e serviços como viagem e hotelaria. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Sessão Bahia, algumas cidades chegaram a registrar 100% de ocupação. Muitas localidades tradicionais para este festejo estão com a demanda enorme neste período. Cidades como Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Senhor do Bom Fim, Cruz das Almas e outras tradicionais como Lençóis. Essa é a primeira vez da goiana Priscila na Bahia. Ela fez questão de mostrar um pouco da viagem para o pai. Já mostrei as igrejas, já mostrei todos os trajetos que a gente fez, fomos no mercado também, já comprei as lembrancinhas, já está tudo ali guardadinho para levar para a família. Kelly é pernambucana, mas a cidade que ela mora é baiana e leva São João no nome. Eu sou de Mata de São João. E lá o São João é bom? É bom. É muito bom. E vão lá em Mata de São João, porque lá o negócio pega fogo. Leodoro e Paola vieram de Angra dos Reis e estão pensando em voltar para a Bahia. E vocês já vieram no período junino, assim, do São João? Ainda não. Falta visitar ainda. Ainda não visitamos ainda não. É, venham e aproveitem, né? Como Lorena Dias acaba de mostrar, muita festa grande e conhecida, famosa, foi cancelada este ano. Muitos municípios, diante da situação de calamidade seca e tudo mais, acabou cancelando sua festa. Mas, mesmo diante desse quadro, a expectativa é que o São João venha, de fato, a movimentar, gerar a nossa economia, movimentando também a economia e gerando empregos, o que é muito bom.